É, tem que jogar mais de pantaria mesmo, pra ser mais frenético, tem que jogar de snipe, tá sério, long range né, no caso. Vamos lá, respondendo a galerinha aí que tá pedindo aí das lives, tá, pessoal, a live no canal ela é feita aos sábados, tá. Caraca, Darius, tava longe. É, se der, eu faço live no domingo também, não garanto, tá, live no domingo, mas se der, nossa, o cara gemeu e não morreu. E, mas não garanto nada, live no domingo, então assim, é live no final de semana, tá, até porque durante a semana eu trabalho, então fica complicado aí a... Opa, gemeu sim, cara. Agora eu vou ficar de campo aí, que os caras fazem, né. Nossa, velho, eu tô 0-3, cara, preciso matar alguém. Alguém aí quer ficar paradinho na minha frente enquanto eu dou tiro? E agora vai dizer o que, Tim? Não, vou tirar não. Nossa, velho, meu Deus, cara. Não, essa aqui foi muito atrás da parede. Caramba, velho. Os caras tão querendo que eu tire sniper, né. Eu não sou de fazer isso não, mas nesse mapa aqui, olha lá, o G. Essa posição aqui do snap é muito boa. Essa arma aqui, ela não mata, não tá matando tão longe que nem a Six. Dois barra seis. Dois barra seis. Boa aí, Proc. Caraca, o cara me pegou. Nossa, Dom. Tava só esperando, né. Meu Deus. Não, não, eu passei. Passou de Lisana, eu... Caraca, o médico. Isso, fica olhando pros lados. Foro Gamer, salve Foro Gamer. Partida da sofrência vai ser a última aqui, hein. Pelo menos a minha aqui. Não, não dá caminho buscar nesse mapa. Ai, ai. Caraca, Proc. Boa. Tem uns patinhos da hora aqui, né. É. Eu vejo os malucos fazer miséria com essa arma aqui, cara. Eu não consigo fazer nada. Eita. Ela é muito rápida. Mas... Eu sou um zero esquerdo aqui. É... Meu Deus, 9 e 11. O... O Darius tá tancando. Esse colete, o artigo, ele tá tancando muito tiro. Tá bem, muito forte. O engraçado é que ele tancou e ficou em pé. Olha isso, velho. Para minha kill não. Eu fiquei cego. Olha isso, velho, dois tiros no cara e deu só um mini hit e o cara me matou ainda. Pô, gêmeo, eu sou só campeirando, eu vou aí, eu sei onde que tu tá, hein. Obrigado. Pô, esse Pro Max tá me matando? Direto. Tá bem, tá bem, o netcode tá zoando bastante agora, pelo menos pra mim aqui. O cara rushou em cima de mim, eu atirei e tal e não deu hit. O cara rushou em cima de mim. 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 Vou fazer triplo. Sabe mais. Vamos lá, hein? Caramba, o dado tá muito estranho. Aperta o tiro nele. E não conta o hit. Morre, desgraça. Não! Ai, cara, quase. Acho que foi uns quatro que eu levei ali agora. Tá, a minha tela chegou a dar uma bugada agora. Quanto veio. Meu, tinha um cara que não quis morrer de jeito nenhum, cara. Um fuzileiro ali. Eu devia dar três tiros, velho. Ah, muito longe. Porra, eu tava lá no final. Passei pra primeiro da minha equipe, hein? Apa, para o meu kill. Ah, tá. Caraca. Errei um tiro feio. Lá, lá em cima. Caraca, foi roxar meu talo. Tinha um sniper de semi lá, hein? É. Não, Matheus. Não, Matheus. Caramba. O cara já devia tá me vendo muito tempo antes. Tava tão bem. Agora, tô errando todos os estilos. Lançando pra nada. Não. Caraca. Deu meio hit em você. É. É. Eu nem sei quem era o outro. Eu sei quem... Leveu os dois. Mas com esse... O outro veio em seguida. Foi junto. Com esse tiro que eu te dei na cara, tu não podia ter resistido, velho. Nunca. Vamos fazer o quê, né? Warface, né, cara? Sábado é muito bonito, cara. Muito bonito. Então tá, né? Fechando aí mais uma livezera aí de sábado aí. Último salve da noite. Dark Maul. Salve, Dark Maul. Ainda fiquei em primeiro. Essa partida eu confesso que eu camperei bastante. Pô, precisão muito boa, ó. 51%. É. Parabéns. Valeu. A live diz que... O pessoal tá falando que a live bugou. É, nem tem como te falar que eu não tô acompanhando, não. Estranho. Que pena que bugou, então. Ahn... Mas eu ainda tô vendo o chat aqui. Deixa eu só dar uma atualizada aqui na página pra ver se... Se ainda tá... Bugado. Não, tá rodando ainda. Tá terminando a partida lá, eu acho. Ou não. É, pra mim tá rodando, só que tá com bastante delay, na verdade. Mas enfim, né, pessoal. A gente vai tá inserando a live aí hoje. Ahn... Vou acabar a live agora sim. Porque... Já que tá dando os bugs aí, já fechou aquele padrão aí de duas horas de live, que é o que eu normalmente faço. Quero deixar um agradecimento aí a todo mundo que participou aí. Tum, muito obrigado aí mais uma vez aí pela sua presença e pela força. Alô, tamo junto. Valeu. A galerinha aí que curtiu aí, compartilhou, valeu. Muito obrigado aí. Show de bola. É... Não garanto nada que terei live amanhã, tá? Talvez... Se tiver... Tiver de boa, tiver tranquilo aí, às vezes eu faço uma livezinha rápida no domingo aí. É... Durante a semana aí tá saindo a... A reprise da live aí. Eu espero aí que vocês curtam também as reprises aí que eu tô postando durante a semana. E a gente se vê numa próxima aí. Pras meninas aí, um beijo, um cheiro a massa aí pros garotões. Um forte abraço, a gente se vê na praça. Tchau. A gente vai desaparecer. Granada! Vire aqui! Vire lá, cobertura! Vai, vai! Vai! Vai, vai! Vai! Vai, vai! O que custa do? O que custa forach? Fernanda, foi o que custa do menino com a holiday. Cidade! Euidas! Você fará parte do Esquadrão de Elite do Futuro. Sem mais, vocês são Orfei. Se você queria vida fácil, escolheu o lado errado. Se inscreva no canal.